Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma aula de inglês. Nós vamos terminar a unidade 3, né? Aliás, a unidade 3 não, nós vamos terminar o capítulo 1 da unidade 3. Ainda falta ver mais um capítulo dessa unidade, que é My Weekly Routine, que nós começamos na aula passada, das páginas 48 a 57, onde, na aula passada, nós revisamos as horas, né? E hoje nós vamos ver, né? Talk about our friends and which one goes first. Então, eu já deixei aqui o livro já no ponto, ok? Então, deixa eu colocar aqui o nosso livro, beleza? Beleza, certo? Talking about our friends, falando sobre os nossos amigos. Então, nós vimos aquele conteúdo relacionado às horas, né? Aí, onde, né? Lá nos Estados Unidos, geralmente, eles utilizam esse negócio de AM e PM, né? Que é anti-meridian, pós-meridian, que significa antes do meio-dia, depois do meio-dia. Né? Ó, vocês estão vendo aqui que tem uma tabela aqui, né? Dividindo aqui as horas, né? Entre manhã e tarde. E tem aqui, ó, midnight significa meia-noite, noon ou midday, meio-dia. E aqui, de novo, midnight, meia-noite. Então, aqui, gente, quando nós utilizamos as horas em inglês, né? Eles não utilizam 13 horas, 15 horas, não. Eles vão escrever uma hora. E, pra gente saber se essa uma hora ele tá se referindo a uma hora da tarde ou uma hora da manhã, eles vão utilizar essa expressão AM ou PM, tá? Então, o exemplo aqui, ó. Alice wakes up at 6 o'clock. She likes to wake up early, né? A Alice, ela acorda às 6 horas. Ela gosta de acordar cedo. Só que, pra ficar mais explicado, né? Ficar melhor explicado, né? Melhor dizendo. Você vai utilizar AM, né? No caso, Alice wakes up at 6 AM. Ou seja, às 6 horas da manhã. She likes to wake up early. Ela gosta de acordar cedo. Aí, aqui, Joe. John goes to bed at 11 o'clock. He likes to go to bed late. Né? Ele, né? O John, ele vai dormir às 11 horas. Ele gosta de ir pra cama tarde. Só que fica melhor se a gente escrever. John goes to bed at 11 PM. He likes to go to bed late. Ele gosta de ir pra cama tarde. 11 PM, 11 da noite. Certo? Então, isso aqui foi uma revisão que nós já tínhamos visto. Antes desse bimestre, né? Ou seja, no primeiro bimestre, nós terminamos. E nós vimos semana passada. Relembramos esse assunto. Então, aqui na parte de hands on, practice telling the time using AM or PM. Então, a gente vai praticar usando as horas, dizendo que horas estão utilizando AM ou PM. Então, por exemplo, aqui. Como é que a gente vai colocar? It's five. Não, a gente vai falar it's five AM. Ou pode ser PM também, que aqui não está especificando, né? Ai, não. Tá certo. Esses aqui, gente. Como tem um sol, está se relacionando com esses dois aqui no livro de vocês. Estou até com ele aqui. Até mostrar que está diferente. Aparece a imagem diferente. Olha. Deixa eu ver aqui. Aqui na página. Pronto. Então, o A, a letra A e a letra C se referem à manhã. Então, a gente tem que colocar it's five AM. Porque ele está aparecendo aí diferente. Na letra C também. It's six AM. Vou colocar assim. Aí, já na letra B e na letra D, ele está mostrando no livro de vocês a lua. Então, aqui vai ser PM. It's seven PM. Que é sete horas. E aqui, it's eight PM. Ok. Vamos lá. Aí, aqui, ó. Color the pictures according... Não sei o que foi que eu fiz aqui. Mexi em alguma coisa aqui. Pronto. According to the time. Ou seja, it's noon. É meio dia. Vocês vão pintar aqui. It's midnight. É meia noite. Também vamos fazer uma pintura. Tá? Que não tem nada demais para fazer. É só pintar. Se você quer noite, então aqui o céu tem que estar diferente desse céu aqui. E vocês estão vendo que está marcando aqui. Midnight. Aqui. Noon. Aí. Based on the pages. Fifty-two. Write about your friends. Né? Baseado na página cinquenta e dois. Que foi aquele que nós fizemos na última aula. É... Escreva sobre os seus amigos. Ele colocou alguns exemplos. Alice. Alice wakes up at six a.m. John. John goes to bed at eleven p.m. Então, deixa eu ver aqui. Giovanna. Deixa eu ver. Has lunch. At eleven a.m. Giovanna almoça. Ai. Que é Giovanna. Deixa eu copiar isso aqui. Que eu não vou escrever, não. Control-C. Control-V. Então, aqui eu vou colocar aqui Giovanna. Aqui ela ali é pra colocar só o nome. Né? Has lunch. Deixa eu apagar isso aqui. Giovanna, né? O nome dela. Ah, eu não apaguei. Foi tudo. Não aqui. Aí na outra. Deixa eu ver aqui. Pedro. Aí o Pedro. Vamos supor. O Pedro. Pedro. Does. His homework. At seven p.m. Então, Pedro faz a sua tarefa de casa às sete horas. Então, gente. Essas questões aqui vocês vão criar. Não vou fazer todas não, tá? Vocês vão criar. Pensar. Os nomes dos coleguinhas de vocês. Tentar criar frases relacionadas com a rotina deles também. Né? Se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia fazer colocando o nome de vocês, né? De alguns de vocês e perguntando em referência à rotina de vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer só mais um, né? Pra ficar três exemplos. Deixa eu ver aqui. Marina, Marina, deixa eu ver aqui. Marina, Marina takes shower at six a.m. Então, ela toma banho às seis da manhã. Certo? Então, vocês vão utilizar esses verbos aqui. Que tem a ver com rotina. Que vocês viram lá. Na aula anterior. Formar frases relacionadas com isso aqui. Deixa eu botar o ponto. Certo? Então, aqui na outra questão. Write the time. Aqui, gente. Ele não tá especificando se é amanhã ou se é tarde. Então, nós vamos escrever a hora normal. Now, it's ten o'clock. Certo? Aí, ponto. Aqui na letra B. It's nine o'clock. Que é hora exata, a gente tem que colocar, né? O'clock. Letra C. It's one o'clock. Aí, aqui, it's four o'clock, né? São quatro horas. Letra E. It's three o'clock. Three o'clock. Aí, aqui, it's five o'clock. Letra G. Letra G. It's two o'clock. Aí, aqui, it's eight o'clock. Aí, aqui, gente, questão número cinco. Talk about a person you know. Use clocks above that should describe her, his or her daily routine. Ou seja, né? A gente até fez uma questão parecida. Então, por exemplo, Marina wakes up at six a.m. She takes a shower at seven a.m. Brushes she brushes her teeth. Opa, teeth não escreve assim, não. Agora sim. And she gets dressed at seven a.m. Né? A sete e meia. Tá mais ou menos isso. I take and order the sentence. What do you do every day? Então, o que a gente prepara pra fazer nessa questão, olha? Por exemplo, aqui tem I do every day, o que eu faço todo dia. E a ordem, aqui, a gente tem que colocar enumerado. Por exemplo, take a shower, tomar banho. Get up, acordar. I get dressed. Aliás, I get undressed, né? Ou seja, eu tiro a roupa. I go to bed, eu vou dormir. I have dinner, eu janto. I have lunch, eu almoço. I wake up, eu acordo. Porque, no caso, get up é levantar. I have breakfast, tomo café da manhã. I go to school, vou pra escola. I get dressed, eu me visto. Então, como é que vai ser mais ou menos, olha? Eu vou até olhar pelo meu livro aqui, porque eu não tenho a resposta da gente, isso aqui é pessoal. É só pra eu poder ver, porque aqui tá bem grande, não vou poder visualizar direito. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele marcou aqui foi I wake up. Porque a primeira coisa que a gente faz é acordar. Número 1. Depois disso, você o quê? Levanta. Então, a gente vai lá pra letra B. A gente levanta, você faz isso, claro. Então, você vai marcar aqui, fazer aquele check, né? Aí, eu vou desabilitar e vou colocar aqui o número 2, que é a segunda coisa que eu faço. Depois que eu me levanto, eu vou o quê? Tomar banho. Então, aqui seria 3, depois eu marco. Depois de tomar... Aliás, não, eu tenho que tirar a roupa pra tomar banho, né? Então, aqui é 3. Aí, depois eu vou o quê? Tomar banho. Cadê o take a shower? Take a shower. Cadê, meu povo? Olha lá a letra A, tá aqui. Take a shower. 4. Depois que você toma banho, você vai o quê? Se vestir. Tá lá embaixo. Então, aqui seria o número 5. Depois que você se veste, você vai o quê? Vamos tomar o café da manhã. 6. Né? Depois. Depois. Pronto. Aí, depois você vai pra escola, vamos supor, né? 7. Depois que você chega da escola, você vai almoçar, por exemplo. 8. Depois vai jantar. 9. E vai dormir. 10. Aí, aqui no caso, vocês têm que marcar tudo. Se vocês... Lógico que isso aqui, gente, são atividades que vocês fazem todos os dias. Não tem como não marcar isso aí. Vocês tomam o café da manhã. No caso, pra escola, vocês não estão vindo por enquanto. Mas isso faz parte da rotina de vocês. Vamos fazer de conta. Mesmo com as videoconferências, vocês estão assistindo a aula. Né? Aí. Which one goes first, ó? Ele quer saber qual é a que vem primeiro, né? Ele colocou exemplos aqui. I take off my clothes before I have a shower. Eu tiro todas as minhas roupas antes de tomar banho. Claro, você vai tomar banho de roupa. Não. I go to bed after I have dinner. Eu vou dormir depois que eu janto. Então, preste atenção. Before significa antes. After significa depois. Então, olha. Tem uma diferença de algumas atividades. Tem umas atividades que nós fazemos antes de outras e outras que nós fazemos depois. Isso tem a ver com o quê? Com aquelas atividades que nós já estávamos vendo. Então, aqui. Write about yourself. Aqui também eu só vou fazer algumas, tá? I get dressed before I have breakfast. Eu me visto antes de tomar o café da manhã. Então, aqui tem before. Então, deixa eu ver aqui. É... I have breakfast. Antes, né? I go to school. Eu tomo café da manhã antes de ir para a escola. Aí, aqui. Eu vou fazer duas do before e duas do after, tá? Deixa eu ver aqui. I wash my hands. Antes, I have lunch. Eu lavo as mãos antes de almoçar. Pronto. Já fiz duas. Vou lá para baixo onde tem o after. Aí. I go to bed. Vou pegar o mesmo exemplo. After I have dinner. Eu vou para a cama depois de jantar. Aí. Deixa eu ver aqui. Tá. I do my homework. Eu faço a minha tarefa de casa. Depois que I have dinner. Depois que eu janto. Então, ó. Fiz duas aqui com before e duas com after. Before, antes. E after, depois. Vocês entenderam aí, né? Então, vocês vão colocar atividades que vocês fazem aqui depois, né? Bom, aqui, ó. Eu vou para a cama depois que eu janto. Eu faço a minha tarefa de casa depois que eu janto. Aí, aqui. Ask a friend. Ou seja, gente. É a mesma coisa. Só que aqui, né? Na primeira, você utilizou o I. Quero eu. E agora, você vai utilizar o she ou he. Então, aqui, ó. Anna gets dressed before he has breakfast. Então, eu vou usar os mesmos exemplos. Só que eu vou substituir pelo nome de alguém. Então, no caso aqui, ó. O have breakfast, eu vou utilizar. Pedro. Has. Breakfast. Before. Né? O tom café da manhã. Antes de. He. Goes to school. Deixa eu ver se é isso que é uma frase que eu botei. Eu nem lembro mais. É. De goes to school. Aí, na outra aqui, eu tenho. I wash my hands. I have lunch. Então, aqui, vou continuar com o Pedro, tá? Pedro. Washes his hands before he has lunch. Antes dele almoçar. Ah, meu Deus. Só escrevi esse lanche errado. Aí, vou lá pro UFT, né? Aí, tem. I go to bed. I have dinner. Então, aqui, Pedro. Goes to bed. Aí. He. Has dinner. E a outra é Pedro. E a outra é Pedro. É. Does. His. Homework. Ele faz a sua tarefa de casa. Depois que ele. Aí. He. He has dinner. Vocês entenderam, né? Aqui ele só mudou a pessoa. Aqui é a terceira pessoa. Na questão anterior, era primeira pessoa. Tá ok? Bom. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu acredito que sim. Certo? Que foi muito bem explicado. E nas nossas videoconferências, eu posso dar uma reforçada nessas atividades. Ok? Beijos pra vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.